Fala, galera! Aqui é o Pauragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto 1 Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E pra começar o Cripto 1 Minuto de hoje, a gente vai dar uma notícia de algo que aconteceu aqui no sul do estado do Espírito Santo, pra ser mais específico, na prefeitura de Itapemirim. A prefeitura foi alvo de um ataque hacker na última semana. Os cybercriminosos invadiram o sistema de processamento digital da prefeitura na noite do último domingo, domingo dia 10. No entanto, os detalhes educados só vieram à tona entre a última quarta-feira e a última quinta-feira. Após jaquearem o sistema, os criminosos exigiram um pagamento de cerca de 250 milhões de reais em bitcoin. Só então eles liberariam acesso ao sistema e aos dados. De acordo com a prefeitura, os hackers deixaram uma mensagem em inglês no sistema do município, exigindo um pagamento em criptomoedas. Abre aspas. A prefeitura teve o sistema de processos eletrônicos invadido por hackers, que deixaram uma mensagem em inglês pedindo pagamento de rescate em bitcoins, num valor de aproximadamente 250 milhões de reais. Fecha aspas. Esse foi o comunicado da prefeitura. Vale ressaltar que a prefeitura não é um único tipo de alvo nisso. Isso é um ransomware, onde o invasor domina e criptografa os dados e promete a devolução dos dados depois de um pagamento de um resgate. Mas vale ressaltar que se você estiver passando por isso, não vale a pena pagar, porque na maior parte das vezes os invasores não devolvem os dados e você ainda se torna um alvo mais frequente, porque já que você paga, você é uma vítima boa de extorsão. E continuando o Cripto Minuto de hoje, o Banco Central Europeu criticou a mineração no formato de POW, que é o Proof of Work, a prova de trabalho, que é usada por diversas criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin. De acordo com relatórios, esse mecanismo representa um risco significativo no que diz respeito às mudanças climáticas. Com base nisso, o BCE, o Banco Central Europeu, sugeriu a proibição de criptomoedas baseada em Proof of Work até o ano de 2025. Naturalmente, o documento abordou o caso do Bitcoin, que é a maior criptomoeda do mercado. No entanto, também apontou problemas com o Ethereum, que é o segundo maior criptoativo em Market Cap. Vale ressaltar que o Ethereum está justamente fazendo uma transição de POW para a POS, que é Proof of Stake. O POS é visto como um mecanismo sustentável, teoricamente, pois não requer grandes quantidades de energia como o POW. Vale ressaltar que, enquanto está debatendo sobre esse tipo de, entre aspas, problema do Bitcoin, a Europa continua, em grande parte, consumindo combustível fóssil, consumindo carvão e tudo mais. Então, o Bitcoin está sendo utilizado talvez como um bode expiatório pelo Banco Central Europeu para apontar e terceirizar os problemas na sustentabilidade. Continuando o Cripto 1 Minuto de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Disney. A Disney escolheu a Polygon para participar do seu programa de aceleração. O programa de aceleração tem o nome Disney Accelerator, bem característico, e, nesse ano, vai se concentrar no metaverso e na Web3. De acordo com a Disney, o seu foco é a construção de um futuro com experiências imersivas, tais como tecnologias de realidade aumentada, NFTs e inteligência artificial. Conforme destacou o CEO da Polygon Studios, o Ryan Waite, a Polygon foi o único projeto de Layer 2 selecionado pela Disney. Isso, segundo ele, diz muito sobre o trabalho que está sendo feito na rede. Além disso, ele apontou que a escolha pela Polygon reflete para onde o projeto da Matic está indo. Incluindo a Polygon, um total de seis empresas foram selecionadas pela Disney. E sobre o que ele falou de Layer 2, é porque, para quem não sabe, para quem está escutando a gente não sabe, a Polygon, que é o token, o ticker, é Matic, é um projeto de camada 2 da rede do Ethereum. Ela visa dar mais escalabilidade na rede do Ether. Então, é isso que ele quis dizer de Layer 2. É a camada 2 de uma blockchain como a blockchain do Ethereum, no caso. E, para fechar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre a gigante chinesa da internet, Tencent. Para quem não sabe, eles tinham duas plataformas de NFT e eles acabaram de encerrar, agora, no último dia 1º de julho, uma dessas plataformas devido à queda nas vendas. E, além disso, é claro, também teve toda uma questão da política monetária regressiva do governo chinês. Enquanto eles fecharam uma, a outra está lutando para permanecer aberta. Um relatório de um jornal local indica que o processo de liquidação dessa primeira plataforma, que foi encerrada, começou em maio. A gigante de tecnologia transferiu os principais executivos responsáveis pelo gerenciamento dessa plataforma específica de NFT na última semana de maio e removeu completamente a seção digital colecionável do seu aplicativo Tencent News na primeira semana de julho. A principal razão, como eu falei, foi a desaceleração de vendas e, consequentemente, uma queda de receita na plataforma. Em março, para vocês terem uma ideia, várias gigantes de mídia chinesa, como a Weibo e WeChat, começaram a remover contas associadas à plataforma de colecionáveis digitais, temendo uma repressão do governo. Ou seja, o mercado cai, o governo chinês ainda está reprimindo, Então, de fato, não parece ser um bom momento para se expor, para uma empresa continuar se expondo dessa forma, nesse tipo de mercado. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, para quem escutou até agora, eu vou fazer um desafio para vocês. Na verdade, o primeiro a cumprir o desafio vai ganhar 50 mil satoshis. E para ganhar 50 mil satoshis na Lightning Network, é importante frisar, a gente vai enviar na Lightning Network, para quem não tem ainda, é só baixar uma Blue Wallet da vida, basta ser o primeiro a fazer o seguinte tweet, lá no Twitter. Você vai abrir o Twitter e vai escrever assim, E além disso, você vai colocar o link do episódio, ou seja, se você escuta no Spotify, você vai colocar o link do Spotify, se você escuta no YouTube, você vai colocar o link do YouTube. Então, primeiro a twittar isso vai ganhar 50 mil satoshis na Lightning Network, eu mesmo vou mandar, beleza? Esse foi o Cripto Minuto de hoje, muito obrigado pela sua companhia e valeu! Tchau!